Eu estava vindo pra cá e me lembrei de uma jovem que chegou até a minha esposa, o pastor Jardim E disse, eu posso falar com o pastor? A minha esposa disse pra ela, é claro, pode? Quando ela chegou até perto de mim, ela tocou no meu ombro e disse assim, pastor Eu preciso que o senhor faça uma oração por mim E eu me levantei como soldado e ia orar por ela, e ela disse, pastor, calma Deixa eu explicar o porquê que o senhor vai orar Eu passei hoje aqui, percebi E vocês estavam adorando o nome do Senhor Jesus Mas vocês estavam adorando, por verdade, aqui no meio da dor E quando vocês estavam adorando, eu mantei que tinha umas pessoas que nem crente eram Mas algumas delas estavam chorando Outras estavam levantando a mão, dando glória a Deus E eles estavam sentindo algo diferente aqui na praça E quando eu cheguei no meu trabalho, eu recebi uma carta de aviso Dizendo que era meu último dia de trabalho E quando eu recebi essa carta, eu fiquei muito triste E naquele momento que eu saí para ir embora, eu abstei aquele viaduto E uma voz ecoou na minha mente, dizendo, sobe no viaduto Se lança até ele e coloca o ponto final nisso que você chama de vida As coisas não estão boas Mas pastor, naquele momento que essa voz estava correndo na minha mente Dizendo para mim me matar Eu ouvi uma voz mais forte, ecoando na minha alma de jeito Porque eu lembrei eu preocupo que vocês estavam adorando o nome de Jesus aqui na praça E a presença de Deus era real E quando eu senti aquela presença, uma voz mais forte do homem, dizendo Não faça isto, porque ainda há esperança para a tua vida Eu gostaria de fazer, só que não acredito Que ainda já começou aqui Só que não acredito Que ainda há esperança Eu vou para o meu chão, eu vou para o meu chão 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 Que Jesus deu para mim Para adorar o Senhor Jesus Você já cantou A nação brasileira já cantou A América já cantou A gente já cantou Mas não sabia que era o toral da dupla E eu quero convidar vocês Dessa honra aqui Para a glória de Jesus Para adorar a Deus junto com vocês Quem concorda? Quem concorda? Isso, é o melhor E você adora aí que Ele merece Por tua morte na cruz Jesus te amarei Pelo sangue derrubado Pelo véu que foi rasgado Pelo privilégio Já que estou Pelo privilégio 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 E se tira a dor no seu jardim Amor, eu te adorarei E lá na minha festa, adorarei E se tira a dor no seu jardim Amor, foi assim que Deus me fez Então adorarei Amor, adorarei E se tira a dor no seu jardim Amor, eu te adorarei E se tira a dor no seu jardim E se tira a dor no seu jardim Amor, eu te adorarei E lá na minha festa, adorarei E lá na minha festa, adorarei Eu vou chegar, eu vou chegar Eu vou chegar! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Porque eu não vim aqui pra fazer show! Eu vim aqui pra adorar e bem dizer ao nome de Jesus! Eu vou chegar! 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 Eu vou! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Música Continua com o meu Deus, só quem vai morar no céu A dor é de pra cima, tem o céu Só quem vai morar no céu, só o meu Deus pra cima A dor é de pra cima, tem o meu Deus pra cá E quem vai morar, te adorarei E quem vai morar, te adorarei E ainda que eu tirar, eu vou chegar 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 Eu vou chegar